E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje lhes trago mais uma parte do detonado de GTA 3 100% no canal E este é o vídeo de número 23, então bora continuar de onde nós paramos Voltando com as missões principais aqui do Modo História, tá rapaziada? Então let's go! E agora a gente vai concluir as missões do Donald Love neste vídeo, beleza galera? Então bora que bora então São 4 missões, na verdade 3 mais uma cutscene Porque a última missão dele é só uma cutscene Mas beleza Enfim, diferente Bora continuar rapaziada Já não falta muito aí pra gente chegar ao 100% do jogo Faltam apenas as últimas missões dele 3 da Azuka Que vão abrir depois Telefones públicos do King Courtney e do D.I.C. E a missão final, a troca E respawnou o Infernos aqui Que é uma delícia De carro E eu quero ele pra mim Claro, porque eu quero Ele é rápido Mas então bora lá Tô gravando esse vídeo na sexta, dia 19 Quase me recuperando aí 100% do resfriado Que pegou bem forte Quero postar esse vídeo na quarta-feira, dia 24, sem falta Esse vídeo tem que ir ao ar Nesse dia que eu tô focado a terminar o GTA III o mais rápido possível, tá galera? Mas então bora lá Para a primeira missão do vídeo aqui E vamos para uma das missões mais épicas aqui do game Realmente é uma missão sensacional Missão de número 50 Roubo aéreo Grand Theft Aero Thank you for retrieving those packages But they were only a decoy Sorry about that But that's sometimes the way in business My real objective was hidden on the plane all along Unfortunately, the Port Authority seized the plane And were stripping it down Until I intervened at great personal expense Cross the bridge to Shoreside Vale And go to Francis International Airport I've paid off the officials My property will be waiting for you At the customs hangar In the aircraft fuselage Beleza, então aqui é onde a gente vai para Shoreside Vale Pela primeira vez nas missões principais Visto que a sua missão anterior foi a que liberou a última ilha Então agora a gente vai, entre aspas, né? Pela primeira vez fazer uma missão em Shoreside Vale Mas lá a gente já concluiu tudo o que a gente tinha que concluir Os itens secundários da lista 100% já foram finalizados Agora só faltam as missões, beleza? Sobre a missão Donald Love disse que aqueles pacotes lá que o Dodô jogou lá no mar eram falsos, né? Que ele estava só testando o Claude para ver se ele parecia realmente ser confiável, né? A ponte vai subir, deixa eu me aligerar Boa, passei Só que agora é o verdadeiro pacote que a gente terá que buscar, né? Só que os homens aprenderam o pacote, interceptaram o avião Só que aí o Donald pagou os funcionários do aeroporto, né? Para ter acesso ao pacote Ele vai estar em um Dodô Dentro de um hangar aqui do Aeroporto Internacional Francis Em Shoreside Vale, beleza? Vamos recuperar esse pacote E dar prosseguimento ao seu plano Mas é claro que não poderia ser tão fácil assim Sabe por quê? Porque o cartel colombiano está aqui Observem as vans aqui, tá? Da Panlantic, negócio de construção Mas é claro que isso não seria fácil, né? O cartel colombiano chegou ali Para atrapalhar Pegar um cover aqui do avião E meter sniper, né, cara? A gente tem Dois caras da construtora mortos E quatro guardas do cartel colombiano Sem mais delongas Vamos meter bala neles Dois já foram Falto mais dois Vim para essa asa Ver se já aparece Não Mais um pouco para o canto Mais afastado ainda Mínima chance de eles atirarem Tome Tome Já era O pacote deve estar no avião Bora lá descobrir Eles estão equipados com AK-47, tá? Então todo cuidado é pouco Com esses caras Vamos ver se o pacote está aqui O pacote não está Rastreios colombianos e recuperios Já foi embora o pacote Construtora Panlantic Tem uma área de construção Na ilha Stanton Talvez eles tenham levado O pacote para lá E lá vamos nós Lá para o terreno de construção Perto do Esconderijo Lá onde tem Naquele terreno de construção Vai ter um carro Do cartel colombiano É lá naquele lugar Beleza? E é para lá que a gente vai Então Bora lá Murilão Editor Turbo acionado Pá Ok, here we go Turbo desativado E chegamos aqui no terreno de construção Em Forte Stanton Vou trocar aqui para o controle Padrão Para mim poder usar o mouse Teclado aqui, tá? E observa Deixa eu subir aqui no infernos Mas primeiro Deixa eu só Fazer uma correçãozinha aqui Vou grudar o carro no muro Para eles não me atirarem Daqui a pouco eles acabam tendo visão de mim Aí dá problema Porque o cartel colombiano Responda na rua Seguinte Ali no terreno de construção Vai ter vários guardas do cartel colombiano Vários mesmo Esse aqui de shotgun E vários de M16 AK-47 Enfim Bem perigosos, tá? Então Aqui a gente vai meter sniper Nos que a gente enxergar, tá? Nos que a gente puder enxergar Nós vamos meter bala, cara Vamos começar com esse cara da 12 aqui, né? Espero que esteja de 12 Mas enfim, não venha ao caso Opa, errei Acertei Agora eles Se alertaram Tome Errei O movimento é mais difícil, né? Mais um já foi Tô vendo mais alguém Bom, como eu não estou vendo mais ninguém Mas ainda tá cheio de guardinha aqui Cheio de gangster aqui Deixa eu ver se esse carro tá aberto Tá fechado, né? Vamos fazer o seguinte Vou pegar aqui o Infernos E grudar o carro Ali no muro Pra mim Dar uma observada, tá? Ó, já tô vendo o cara aqui já Pelo truque da câmera, né? A gente já Percebe que tem gente vivo Tem um cara aqui Dois lá na frente Mais um lá E acho que é só isso aí, né? Bom, então pra lá Granada Tá? Granada pra que te quero Justinho Justinho Matou três de uma só vez E esse camaradinho aqui Bom Vou tocar uma granada Não tão longe Acho que Acertou ele Acertou ele Maravilha Eita Voou-se a perninha do coitado do rapaz Pra ter certeza Que a gente vai ver Se todo mundo for eliminado Vou subir aqui no telhado Do carro do cartel Subir nesse Essa construçãozinha Infelizmente Acabei caindo Vamos ir de novo Só pra ver se Não tem mais ninguém Na minha visão Se eu não Vejo mais ninguém Bom Não vejo mais ninguém Então agora A gente vai ter que invadir, né? Agora não vai ter jeito Ó, tem um cara aqui Deixa eu ver o truque de câmera, mano Ah, esse truque de câmera aí É brabo, né? Fala sério Tem esse cara aqui Deixa eu tocar uma granadinha Pra acabar com ele Bem rasinha mesmo Opa Ó, mas toca direito, né, Murilão? Esse já era E acho que ficou Mais um cara, né? Você quer que chame algo? Você vai ser desesperado Ah, esse aqui Eu sei que ele tá aqui, né, mano? Mais um Só pra variar Vamos tocar o Molotov Você quer que chame algo? Queima, cabaré Ó, o cara tava de M16, mano Perigosíssimo Pronto Apareceu a mensagem Pegue o elevador até a torre Significa que você eliminou Todos os guardas Do cartão colombiano Essa é a maneira mais fácil, né, galera? Usar sniper e as granadas Cara desmembrado aqui, velho Isso é louco, já Deixa eu voltar aqui Pro controle padrão Ah, clássico Desculpa E agora, galera Vamos subir aqui o elevador E ir lá pro telhado, né? Pro Pro topo da construção E Agora a gente vai ver Uma das cutscenes Mais épicas Do GTA 3 Se não A mais épica, né? O Lorde vai subir E a gente vai se deparar Com duas pessoas Conhecidas Dele Ei, vamos sair daqui Deus sabe o que é Mas ele parece que quer Tanto que é Tanto que é Então deve ser Dele Quem é Você Você Ei, Take it easy, amigo Não é nada Não é nada Eu deixei você Pôr a sua cabeça Em quebra Ei, não Não, não Não, não Nós todos amigos? Não Be such We got no choice, baby Always got a choice, you dumb bastard I'm sorry about the crazy bitch, man They're all the same, please Por favor So, the whore got away But you've done me a favor You're not the only one that has a score to settle with the cartel This worm killed my brother I never killed no jacuzas Maya We all saw the cartel assassin We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs I'll be operating on our friend here to extract information And a little pleasure You, drop by later I'm sure I'll require your services Please, amigo Don't leave me here with her, man She's psycho, chico, man Please, amigo Hey, amigo Amigo Deve o pacote para Donald Love Caramba Catalina e Miguel Dupla conhecida aí do Claude Catalina foi quem lhe traiu, né? Junto com o Miguel lá no começo do jogo Que eles fugiram com a grana lá, né? Naquele assalto ao banco De Liberty City E acabaram traindo o Claude Então a Yakuza chegou ali No terreno de construção Para botar ordem na casa Vimos a Azuka Começando a torturar o Miguel Lhe acusando pela morte Do seu irmão Kenji Kazem Só não vamos deixar ela saber Do segredinho Que foi o Claude Speed Que matou o Kenji Eu espero que o NVIDIA Broadcast Não esteja filtrando aí O meu microfone Porque eu estou gravando aqui Com um ventilador ligado Aí eu estou tendo que usar o Broadcast Como um filtro de redução de ruído Beleza Bora entregar esse pacote aqui Para o Donald Love E encerrar a missão Missão concluída 50 mil dólares É a recompensa E o progresso É de 89,61% Mas então beleza rapaziada Concluímos aqui a missão De número 50 Roubo aéreo Grand Theft Aero Essa é a primeira missão do vídeo Quarta missão do Donald Love Beleza? Vou dar uma salvada Em seguida volto Para fazer as próximas missões dele Mas antes Só mostrar que liberou aqui A missão da Azul Kakazin No terreno de construção São três missões dela São três missões dela Que eu irei concluí-las no próximo vídeo Já volto Vou salvar o jogo Para continuar Beleza galera Estou de volta Então vamos lá Fazer a segunda missão Aqui do vídeo Quinta missão do Donald Love Missão de número 51 Recomendo Antes de vocês Iniciá-la Ter um Infernos Aqui tá Eu acabei trocando o meu Achei outro na rua Ou um carro rápido Também pode ser o Bench Um Cheetah Um Stinger Eu consegui um Infernos Que é mais rápido Tá Tem um M16 E Sniper Também vai facilitar bastante A vida de vocês nessa missão Principalmente M16 Bora Serviço de Escolta Escort Service Você está provando Ser uma Inferno Uma coisa rara Nesses dias de falsa Meu amigo oriental Necessará um Escort Enquanto ele Pega a minha Acquisição Para ser autenticada Eu quero que você Seguisse ele E se assegure Que ele e meu Páqueto Cheguem a Pipe Creek Inferno Pelo Senhor Oriental Né Bom Então vamos lá Aqui vai estar o Securicar Que no qual ele estará Indo para Shoreshed Vale E levar o pacote Lá para ser autentificado A gente terá que Escoltá-lo Então chegando perto Vamos Barra de dano Ativada E a gente terá que Escoltar O carro forte Que no qual Estará o Senhor Oriental Você está bem Mulher Está bugada Aí Quer ajuda Segurando um poste Sentado no gradil Esse GTA 3 É bizarrota Aqui o inferno Antigo que eu tinha usado Já está danificado Então eu troquei Seguinte rapaziada Aqui O cartel colombiano Vai nos incomodar Tá Tu pode ir para bem longe Do furgão Que não vai dar nada Tá Ele não vai sumir Se a gente fica longe A missão não falha Quanto mais a gente Se antecipar Mais vantagem A gente ganha Contra o cartel colombiano Porque vai estar Respondendo Alguns Veículos do cartel colombiano E alguns gangsters Como por exemplo O primeiro O furgão Aqui já veio Dessa esquina Já acabei com ele Antecipadamente Vamos se adiantar Lá tá Por isso O inferno Que é o veículo Mais rápido do jogo Acredito eu Que seja né Vamos vir aqui Na frente Vamos matar mais Gangsters Do cartel Vai aparecer aqui Tá Um aqui Não gostei desse dano Não gostei desse dano Mas eliminei esses dois Lá na frente Ali na escadinha Do estádio Vai estar aparecendo Mais um Vamos atropelar Dobre aqui Vamos ver se vai ter Mais um gangster Aqui Eu acho que não Sim Vai ter um aqui Vamos atropelar E agora Vamos nos antecipar Aqui Para a entrada Do túnel Que aqui vai ter Mais um gangster Do cartel colombiano Tá Lá em cima E tome bala Não adianta M16 Tô com munição Praticamente infinita Dela Graças aos pacotes Secretos Mas Mesmo assim Se tu tiver dinheiro Não tiver os pacotes Compra ali no No armazém do fio Ali Perto do estádio Vale muito a pena M16 Nessa missão Eu me lembro Que essa missão No passado Me dava muito trabalho A barra de dano Subia Eu não consegui dar conta Agora só vai Bom Aqui nessa interseção Aqui Nessa curva Eu ia dizer Eu ia respawnar Um gangster Do cartel Exatamente ali Foi o que aconteceu Ó Tô com basicamente Munição infinita Né cara Não tem Deixa eu me antecipar Porque o furgão Já tá aqui Ô meu queridão Eu quero te ajudar Mas você tem que me ajudar A te ajudar Tá Mas se eu Eu mesmo não me ajudar Quem que vai me ajudar Vamos lá pra frente Cara A barra de dano Mínima é Às vezes Essas Batidas que Que a própria Inteligência Artificial Aí do Do jogo né Faz ele bater Em alguns veículos Mas se a gente For bem na frente Ele vai pegar o túnel Praticamente vazio Tá Porque a gente Não vai ter tráfego Do nosso lado Então a gente Dobra aqui Tá A esquerda Pra ir no caminho Do aeroporto Beleza Façam esse caminho Eu me lembro Que no passado Eu ficava perto Do furgão Limpava o tráfego Atirando Nesses caras Enfim Coisa que não vale A mínima pena né Só tu Ir bem na frente Aqui E acabou Não tem Uh Tá bom Não contava Com essa Isso tudo vê Que os veículos Desse jogo São de papelão Né cara Bom Mas ainda tem o tempo Consegui ganhar Um tempo bom Por sorte Isso não tava No script Táxi Vai ter que ser você Né Emergência Agora né Deu Deu problema Né cara Coisas que só acontecem Quando a gente Tá gravando Seguinte Aqui na saída do túnel Vai respawn O outro cara Do cartel Tá Aqui em cima Vamos esperar Vamos chegar perto Aí Ele vai respawnar Tá Respawnou Mete bala Aqui na frente Outro Respawnou Mete bala Acho que eu não tô esquecendo De mais nenhum A não ser que Ter respondido É realmente Não tô vendo mais Nenhum gangster Do cartel Aqui por hora Mas ali na frente Vai aparecer Veículo Um cruiser Aqui do cartel Dois Na verdade Um de cada lado Ó Já Respawnaram M16 na mão E o resto Você já sabe Né Mete bala O da frente Aqui primeiro E o que tiver Vindo de trás Depois Não tem Aproveitar Que a van Bateu Perdeu tempo Vou ver Se eu consigo Chegar a tempo Aqui pra Acertar Esses dois Gangsters Nesse pelo menos O outro Aqui Ainda acertou Algum Tiro Aqui no Securicar Mas cara Deu bom O destino É aqui dentro Desse prédio Então Ótimo Barra de dano Quase zerada Da melhor maneira Possível Melhor impossível Galera Chegou No destino Aqui na versão Clássica De PC Ele Fica bugando Aqui na lateral Mas Logo logo Ele chega Aqui na garagem De boa Aqui está o objetivo E assim que ele chegar A missão será concluída Missão concluída Recompensa de 40 mil dólares E o progresso é 90,26% Beleza rapaziada Então mais uma missão do Dono de Love concluída Tá O serviço de escolta Escort Service E beleza Deixa eu pegar esse Cheat aqui Cara E voltar lá pra Stanton Island Para fazer Mais uma missão dele Bem tranquilo né rapaziada Barra de dano aí Quase zerada A dica é o cara se antecipar Né mano Se antecipar Eliminar quem estiver Atrapalhando ali Para Para a gente não ter problema Bom Vou dar uma salvada E Me dirigir lá para o Dono de Love Novamente Para fazer a terceira missão deste vídeo Então Corte acionado Pá Ok rapaziada Voltei aqui novamente Então Let's go Terceira missão do vídeo Missão Número 6 aqui do Dono de Love Missão de número 52 Chamariz Decoi Uma leção no negócio meu amigo Se você tem uma comodidade unica O mundo e sua esposa Tremendo de arrastar Do seu grado Mesmo se eles não tenham Entendimento do seu valor Os equipamentos de SWAT Há cordonado a área Apenas do meu associado E o paciente Vem lá Pegue a van E acta como decoi Tremendo de arrastar Ele deve fazer bom o seu escoito Ok ok Agora é o seguinte Nós vamos ter que ir lá Naquele esconderijo No qual Escoltamos o carro forte Na missão passada E teremos que Ajudar o Senhor oriental A fugir O Claude Irá agir como Uma isca Tá Enquanto O Senhor oriental Foge Referência Aí né Aquela missão Do Uzi Lá no GTA San Andrés Se eu não me engano A missão era Hanfali O nome dela Que no qual A gente Perdão Era a missão Luri Eu acho Né A Isca Se eu não estou enganado É Luri O nome dela Será que vai dar tempo Ah eu vou mano Uh No limite É a missão Luri A isca né No qual a gente Tinha um rancher E ia para Angel Pine Enquanto O Senhor Hanfali Acabava fugindo Aqui É quase a mesma coisa Só que A gente vai ter que Atrair A polícia Para o nosso encalço Para que o senhor Oriental Fuja Com o pacote Beleza Eu acho que é isso Consegui resumir a missão Da melhor maneira possível Observe Aqui temos uma viatura E temos um Enforcer Mais um policial aqui E assim que a gente Entrar Nesse Nesse carro forte Seis estrelas De procurado Aparecerão Mas calma Que não teremos Tanque Rino E nem o Barracks OL O exército Não estará Aqui Mesma coisa O FBI Também vai estar Bloqueado Apenas a SWAT É como se fosse Quatro estrelas Então a gente Vai ter um tempo Para atrair Os policiais Três minutos Então vamos lá Usar essa rampa Aqui a meu favor Pular para cá Para fora do gradil E agora Chamar a atenção Da polícia Por três minutos Sem destruir Esse carro forte Beleza Então vamos Para o aeroporto Tá Estratégias aí Do canal gringo Bad Infos Tá Aprendi com ele Todas as estratégias Aí das missões Desse vídeo Então os créditos A ele Tá galera Porque a gente Reproduz O que é útil Né rapaziada Claro que com os créditos Né Aí você tem Muitos Comentam Ah Murilo Tá copiando O bagulho do cara Tá reproduzindo Cara Muitos falam Nada se cria Tudo se copia Cara Mas se o negócio Funciona Por que que eu não vou Mostrar o que que o cara Ensinou A dica do cara É muito boa Eu mesmo não tinha pensado nisso Mas eu vou deixar Os créditos sim Tá Sempre deixo Como ele ensinou Eu estou reproduzindo A mesma estratégia No meu detonado Aqui Porque a estratégia Ou melhor As estratégias dele São excelentes Para essas três missões Aqui iniciais Do vídeo Sendo que a próxima É uma cutscene Né Então Indiferente São excelentes A primeira Da missão Grande TFT Aero Sniper Os caras De longe Do terreno De construção E jogar Granada Da missão Escort Service Se antecipar Ao cartel Colombiano E eliminar Toda ameaça A frente Do securicar E aqui Vim para dentro Daquela Localização Ali Da entrada Lateral Do aeroporto Porque aqui Não responda Nenhum veículo Policial O helicóptero Não consegue Nos ver E consequentemente Não consegue Nos atirar Respira Morito Respira Que tu ainda Não está 100% Estou me recuperando Só fica aqui Até o tempo Passar GG Porque eu mesmo O que eu faria Na primeira missão Atirar Claro Eu usaria Sniper Para atirar Em alguns Mas eu não Usaria as granadas Eu iria Confrontar os caras Com o M16 Talvez eu Levasse dano Na missão Passada Talvez eu não Me anteciparia Ao cartel Colombiano E a barra de dano Ali do carro forte Seria maior Mas Complicado E agora Eu ficaria dando Voltas no aeroporto Para fugir Da polícia Dá para concluir A missão Também Mas A barra de dano Sobe um pouco E nem pense Em ir para a rua Porque daí É certo Que tu vai falhar Os caras vão Acabar contigo E aí O que é Tá galera Aqui o helicóptero Não vê E não nos atira E o tempo Vai acabar E a gente vai Concluir a missão Missão concluída 35 mil dólares É a recompensa E o progresso É de 90,91% E é isso aí Rapaziada Concluímos aqui A missão Chamariz De Koi Tá Missão 52 E agora Falta apenas Mais uma missão Tá galerinha Então agora Simbora lá Voltar para o Donald Love novamente E concluir A última missão dele A sétima missão Que será Apenas uma cutscene Corte acionado Mais uma vez Pá Beleza galera Nem salvei Porque essa missão Ela é apenas Uma cena Tá A última missão Do Donald Love Quarta do vídeo Sétima missão dele O desaparecimento Do Love Love's Disappearance É Missão concluída Não ganhamos nada Porque essa missão É apenas uma cutscene Mas conta como Uma missão sim E é isso rapaziada Concluímos aqui As quatro missões Finais Do Donald Love De maneira Fácil Créditos aí Ao canal gringo Bedinfus aí Porque o cara Manja pra caramba Estratégias dele Então Créditos a ele Na descrição Tá Mas então É isso rapaziada Vamos finalizando Esse vídeo Tá Esta foi Mais uma parte Do detonado Do GTA 300% Parte 23 No próximo vídeo Eu irei concluir As missões Da Azuka Kazen Ali no terreno De construção Beleza Só vou mostrar Aqui o progresso Pra vocês Certinho Bonitinho E é isso aí Ah esqueci de falar O progresso Depois dessa missão Cabeção É 91,56% Mas vamos mostrar Aqui nas estatísticas E aqui está 91,56% E se checarmos Aqui No Modo História As Últimas missões Aqui do Dono de Love Concluídas Agora Só vai faltar Essas três Três Entre aspas Quatro Né Mas são três Missões da Azuka A última missão Que será o último vídeo Mas Entre as missões Da Azuka E a última missão Eu estarei fazendo As missões Dos telefones Do King Courtney Em Stanton Island Que são quatro E as do The Ice Em Shores Adveil Que são cinco E é onde finalmente Aqui nas missões Do King Courtney A gente vai usar Aquele sentinel Que a gente deixou Guardado lá Na garagem De Portland Tá Mas é claro Que vocês já sabem disso Beleza Mas então é isso Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Essa foi a parte De número 23 Do meu detonado Do GTA 300% E é isso aí galera Muito obrigado Que assistiu até aqui E tamo junto E se você Gostou do vídeo Deixa o like Comente o que achou E se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos E sendo assim Eu me despeço de vocês Lhes desejando Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Falou e fui E até o próximo vídeo